Abertura 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 E ao salazar Abertura Abertura É que são cantantes, no vi sem todos os dias Que vivem o nosso esperado, que vivem o nosso esperado Não tem tempo de timonis, não tem tempo de timonis Ai de timonis, ai de timonis Ai de timonis, ai de timonis, ai de timonis Tio de te, sangue antoni, tio de canção dos dias Tio de te, sangue antoni, tio de canção dos dias Que vivem o nosso esperado, que vivem o nosso esperado Não tem tempo de timonis, não tem tempo de timonis Ai de timonis, ai de timonis, ai de timonis Tio de te, sangue antoni, tio de canção dos dias Tio de te, sangue antoni, tio de canção dos dias Que vivem o nosso esperado, que vivem o nosso esperado Tio de te, sangue antoni, tio de canção desmãtit A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL